Aí, pessoal, Edson Matoso aqui, jornalista e radialista, porque sempre alguém pergunta. Eu acho muito curioso e legal até quando um pai, um avô, uma mãe, olha esse aqui, vocês conhecem, pergunta para um neto, ou uma neta que tem 14, 15 anos, é lógico, porque nem todo mundo lembra. Teve uma geração aí que lembra da época do SBT Sports, mas quando vem lá dos tempos da Liberal, são várias gerações, até passar. TV Liberal, Globo Esporte, Camisa 13, RBA, no início de 91, 93. Aí, depois, Más TV, que foi campeonato ao vivo pela televisão, canal fechado, 1998, 99, até 2001, e depois o SBT Sports, e posteriormente o canal 14. Então, é assim, são várias gerações, uns lembram, outros não se identificam muito, paciência. Mas a gente vai se encontrando com as pessoas e essas gerações e as diferenças. E aqui, meus amigos, nesse vídeo, nós estamos ainda festejando de várias maneiras e respeitando a maneira de cada pessoa comemorar. Isso é democracia, isso é livre-arbítrio, porque é impressionante como tem gente que fica condenando. Olha, o fulano faz aquilo, e o que é que tu faz as escondidas, hein? Pelo menos aquela pessoa está fazendo as claras, né? Então, é isso. Então, várias pessoas comemoram. Por exemplo, entre as visitas que eu fiz para algumas pessoas, que foi possível dar tempo, eu recebi o convite do meu querido Rai, da Rayana, que é uma peixaria fantástica que tem em Santarém. Ou, por acaso, nós nos encontramos uma hora da madrugada, num supermercado aqui da BR-316, e ali, uma roda de conversa, e veio o convite para que, no outro dia, a gente estivesse na casa dele, na sexta-feira, dia 11, para almoçar com ele. Para todos, vai lá com o tempo. Por Rai, foi acometido de uma enfermidade muito séria, muito grave, mas, com a graça de Deus, ele recuperou. Estava lá com a dona Ana, sua esposa, não é à toa que a peixaria dele é Rayana, lá em Santarém, e familiares. E aí, nós fomos no outro dia. Tem essa foto aí, por exemplo, a nossa querida Bruna, enfermeira, que foi a nossa fotógrafa, né? Colaborando aí com a gente, estava na companhia da minha esposa, a Lindoína, estava lá os queridos Navarro e Regina Souza, ela do Bampará, lá em Santarém. Também o coronel Costa Júnior. Por que o Costa Júnior? Mas o que tem a ver o coronel Costa Júnior com o Ray? Simplesmente, na época, quando ele atuou em Santarém, o trabalho visionário do coronel Costa Júnior, agregando segurança pública e comunidade, exemplos, ensinamentos que ele teve, por exemplo, no Japão, e fez aqui em Marituba, o que aconteceu? O cara que fez amizade com muita gente, a forma dele conversar, dele tratar. E aí, ele também foi convidado pelo Ray, porque lá em Santarém, eles fizeram essa amizade também. Estava lá o coronel Costa Júnior, que hoje é presidente do clube COPM, Clube Desoficiado da Polícia Militar, e também da Casa Militar do governador, o De Barbário. Então, gente, foi um encontro extremamente fraterno, e olha o tamanho desse tambaqui. É o seguinte, esse vídeo aí. Olha isso aqui. O que é isso aí, Ray? Tambaqui. Piraruíra. Tambaqui. Tambaqui da região Assago Labrado. É lá, vem lá de... Lago Grande. Lago Grande. Santarém. E agora, pode? Pode tacar de ferro. Isso aqui é o seu... Rúzibel Bruna Varro. Dona Regina, a Bruna. Aqui, é simplesmente quem está servindo a gente, é o dono de uma das maiores fecharias da Amazônia. É da Amazônia. Olha a bola da Rayana. Viu? Vou comer esse teu tambaqui. Iduína, pelo amor de Jesus, não bebe a chame. Só porque você é bom, coronga. Olha, eu vou te contar. Muito bom, gente, muito bom. Deixa eu vir mostrar aqui. Olha esse tambaqui. Esse bicho tem quando aí, de peso, hein? Tinha ele? Ele tinha, quando estava vivo, tinha 8 quilos. 8 quilos, né? Que vimento é esse? Estava vivo. Tambaqui, quando a gente compra de 3 quilos no supermercado, é uma luta. Muito bom, muito bom. Está cheio de moral com o Botafogo dele. Agora, deixa eu te perguntar aí, Santarém. Tu é São Francisco ou São Raimundo? São Raimundo e está embaixo da... Ah, então está explicado. Preto e branco, São Raimundo. Primeiro campeão brasileiro. Primeiro campeão brasileiro da Série D. Eu tenho um traíro aqui do meu lado. Júlio Scariote. É mesmo? A figura dele é que eu não vim com outra camisa. Maravilha, né? Aqui no supermercado é difícil a gente encontrar um tambaqui de 3 quilos. Normalmente é de cativeiro. Mas esse é lá do rio. É lá de dentro. Eu não estou fazendo propaganda da peixaria raiana, não, que nem precisa de mim para isso. Eu estou aqui de estar lá em Santarém. Mas, inacavelmente, é uma das grandes representações da culinária do Pará, do Brasil e para o mundo. É um cara respeitadíssimo para o nosso querido Raimundo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí. E ficou a lembrança. Você viu a camisa dele. Bota fogo, né? Bota fogo. Que está bem na foto. Sou rubro negro. Mas eu gosto do futebol. E estou gostando de ver o fogão. Mas são as mesmas cores da camisa. Olha lá, Raimundo. Olha o que eu boto aqui atrás do meu estúdio. No meu cenário, olha. Lembra que eu ganhei isso. Santarém, Pantera. Primeiro campeão brasileiro da Série D do Brasil, São Raimundo. É o time de coração do Rai e o São Francisco é da sua esposa, Ana. Eu estou ouvindo aí falar que vai ter, depois a gente fala num outro momento, uma competição do Oeste do Pará, que merecia, né? Futebol do Oeste do Pará está esquecido. Então é isso. Então foi no dia 11, na véspera da trasladação, um dos eventos, um dos encontros que nós tivemos, tá certo? De confraternização num período da festividade e honra à Nossa Senhora de Nazaré, que é sempre uma manifestação de grandes encontros fraternos em busca do amor e da paz. Rai, fiquei muito feliz de te ver com muita saúde. Valeu, hein? Um abraço. Ah, sim, peraí. Deixa eu não custar nada a lembrar. Saber mais de Santarém, que está com problema de seca, aquela região, aquele rio da Palhó, que é belíssimo, né? Meu Deus do céu. Lá na frente de Santarém, você tem o Tapajós e o Amazonas que passa, a divisão das árvores, que coisa bonita. Mas aquela região sofrendo com o problema das secas. Mas a gente fica muito feliz em participar. Se inscreva aí no nosso canal, dê essa força para a gente, tá certo? De repente, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, dá um apoio aí para a gente continuar fazendo uma coisa assim, muito livre, muito tranquila, muito independente, acima de tudo, buscando coisas boas. A vida não é uma série de coisas ruins, não. Tem muita coisa boa. Inclusive, estamos aqui aí, né? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.